e é para cá não sei que aqui que o outro não parece que resolveram aqui porque a gente roubou uma vez aqui o dinheiro ficou no chão entendeu a política de atalho você viu pera aí a gente vai fazer aí depois nesse outro é mesmo aí mesmo essa boa nossa vai dar merda agora aí velho vai dar certo ou errado essa parada aqui irmão eu não tô vendo nem um pouco de gado dessa parada aqui dentro para ficar por aqui mesmo tio a parada da porretada irmão ai 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 vai dar muito ruim dois mil anos depois chegou 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 a polícia aqui aonde já está na varia aqui ai ai boa noite eu acho que vai ter massa de coxinha amassado vai demorar para ele chegar é o que é que você falou tu sabe se hablarme lengua e eu não sei hablar lengua não eu acho que a razão eu encontrei não calma lá 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 vai dar as cantadas dos caras vai dar merda isso aqui certeza eu tô fora eu precisaria de um curativo que você trazer para mim que papo é isso então me deu curativo aqui me deu curativo aqui e você irmão e você irmão qual foi tá preparado para ser amassado aqui você tá preparado é isso que eu tô te perguntando meu irmão eu joguei baseball irmão a vida inteira é isso pô vamos ver então você sabe pegar no taco não você ia acertar as bolas então ele é você ia acertar as bolas agora pegar no taco não ia ser não eu vou deixar o cheiro do tiringa aqui você tá fudido tiringa tiringa e aí mas aí como é que vai ser aí estamos esperando o quarto relaxa segura aí o quarto quarta compressa ou nada tô tranquilo aqui eu só tô vendo dois de vocês parça essa é a tática irmão essa é a tática tia cada um faz sua tática aí irmão e aí moça do cabelo branco você me tira dessa ou não tirada aqui de não tira é qual foi a sua namorada e aí eu nem tô me vendo aqui vendo os cara aqui dentro tem dois cara aqui que eu nem tô vendo da minha cabeça do lado desse cara aí não é legal com a gente não só pergunta foi a senhora que bata no meu carro não e aí 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 eu olhei que no celular não tá pago ainda não e não pagou na hora e aí e aí eu tô olhando aqui que isso aí é isso aí deixa eu ver a mentira é isso bateu no meu carro jogou longe a droga dura cinco minutos o bom é que ainda ganhei em cima do hospital não irmão já resolve sua parada aqui logo vai embora vai vai para o hospital vou poder aporretada depois depois você dá aporretada aí fica nós aqui mesmo tá ligado 33 e na porrada que foi meu deus sem tática Zinha aí de vir junto em uma pessoa vem aqui vem que ele que te perguntou esse idiota aqui ó por gentileza não vem me agarrando não viu não vem que esse negócio de agarrar não sei que você gostou muito de mim da minha pessoa mas não vem me agarrando não e veio esse daí tá que tá convencido esse daí e maema em cada um que eu não sabe que ele é o maior corno daqui a não eu sou do lado policial dá licença dá licença você vai tá ajudando nós um cara o cara tá sinistro aqui tio tá sinistro vamos fazer uma tática certa aqui cadê pai mano até agora não vi esse idiota tá aqui ó ele deve tá aí mesmo então pai é o seguinte é vou fazer uma tática boa aqui ó gruda vocês três nesse cara aqui tá ligado esse cara já tá olhando aqui para nós não tá gostando já gruda aí os outros vão vir em mim o que eu vou fazer, mano? vou correr, tá ligado? vou pegar meu carro e ir embora você se vira aí, pô é tática, é tática, pô ele sempre corre, ele é assim mesmo, né? mas patrão, vou falar uma coisa pra você eu sou eu fiz 5 anos de de taco, tá ligado? chegou o cara aí, chegou o cara, hein? cara que faltava, falta a mina aí tá faltando a mina agora já jogou bastão, patrão? já joguei bastão? sabe qual que é essa brincadeira? sei, mas eu joguei beisebol eu joguei bastão que joga a bolinha, fica acertando, tá ligado? tá de boa, mano, tá de boa vou colocar bermuda, vou colocar bermuda guys, é o seguinte, mano isso vai dar merda, mano ação no porrete eu vou tomar um muco eu não vou nem ver o que tá acontecendo, velho olha só, hein? meu Deus do céu, velho deixa o like, deixa o like tá chegando, deixa o like, irmão vai começar a ação aqui porradeiro vai comer, tio porradeiro vai comer então toma um AD aí já toma um ADzinho na cara aí, rapidinho um ADzinho, um ADzinho é bom na cara mas é honesto, eles que roubam a gente só faz nosso serviço vocês são um proletariado, então proletariado? o que é que corre que você falou aí? você é uma classe trabalhadora não, não, não não, não é o seguinte, é o seguinte, ó por que que a gente tá roubando? a gente tava passando por aqui calma, calma não xinga o cara, não o cara é trabalhador, honesto tá aqui pra tomar porrada de nós, ó a parada é o seguinte passando por aqui, tranquilamente ah, o cabelo tá grande ele falou ali, ó, de trás, ó cabelo vermelho veio aqui foi eu cortar o cabelo o cara deixou ele assim, tá ligado? a gente não gostou deu ele uma porrada no barbeiro roubou o dinheiro dele e agora a gente vai resolver, entendeu? pode ver que o bicho tá feio exatamente, exatamente eu gosto de conversar na porretada na porretada? é, na porretada não, não dá mesmo não, filho a gente já tem a tática certa aqui já pra ficar tranquilo já tem a tática certa? não, a gente tinha jogador de beisebol, antigamente jogador de beisebol? é, tudo aposentado não tem como, não tem como errar a bola não tem como encerrar não erro, não erro não erro ó, olha só se eu quisesse pegar isso aqui, ó já tomava, ó já era, viu, ó você, como um grande jogador um jogador famoso não deveria você tá roubando uma lojinha pra ganhar dinheiro, filho? então, falhou o time, né? aí, eu não tenho que fazer, pô é, não fica bom pra todo mundo sempre é, dá ruim, dá ruim ô, 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 seu policial você falou de futebol cada um joga na sua posição você defende, nós ataca e é isso exatamente a gente defende, vocês atacam? sim a gente tem uma ideia melhor, olha só tem uma ideia melhor tranquilo, ó vamos fazer o seguinte a gente entra, eu vou entrar a gente toca uma ideia de anego tenta entrar, tenta entrar tenta entrar aqui, tenta vem não, tenta não tenta não que tem uns caras aqui que é sinistro vocês estão prontas crianças aí a outra correu outra correu tá me devendo tá me devendo correu vai dar muito ruim cara eu queria ver eu queria saber como o pai tá mas eu não sei não vai sair da lojinha o que por um cara eu vou alcançar meu braço daqui a pouco vamos ver vamos ver que vamos ver aí pai boa boa assim está é está pronto pode ir lá ou tá meio escuro acho que eu sou meio ruim de apoiar tá daí como é que a gente vai fazer mano como é que a gente vai entrar lá vai sair como é que é começou a dar merda para o nosso lado a gente só vai começando mexer liberado 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 ó ó cuidado me acertar aqui idiota mano eu vou sair já da porrada na direita ali ó idiota aqui vai quebrar o vidro do cara se é vandalista agora também tá vandalizando aí as coisas do cara aí deixa nós sair calma porra a gente sai da frente calma 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 vai pegar o desprevenido aí né vambora vambora nós quatro gente em cima desse cara vai dois para direita a esquerda e poucas ó pega esse cabelo aí vai 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 aí tô ajudando os caras para bater no cachorrão toma 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 vai caralho vai caralho sai 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 peguei um peguei um peguei um peguei um peguei um peguei um pego pego outro pega 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 sai daí bola para o caralho É isso, uuuhuuu! Eu tenho uma, velho! Calma, cara! Ah, você vai coisar? Vai! Hospital, hospital, galera! Eu não tomei nem uma porrada! Vambora, vambora!